O que a gente estava fazendo mesmo? A gente tinha destruído a facção de Nurgle, né? Na última live aí, a de ontem. E agora tem uns ogros aqui do lado também. Tem uma fenda que esses ogros... Esses ogros não, essa província tem, acho que é mais ou menos... Aqui que ela fica, se não me engano. Então, contanto que eu não vá ali para baixo, eu estou bem. Eu vou tentar emboscar esses caras aqui. Ou eu poderia atacar eles em... O cara é forte. Ué, não tinha como atacar os exércitos nessa parada? Será que é porque não tem alcance? Acho que é isso. Eu vou tentar emboscar. Vamos ver se você pode fazer ele vir para cá. McChicken, você está aqui para casa dos orcs deles para atacar a gente. E você estava atacando o Zarara aqui em Katai, né? Kira, eu sou completamente fora. Lure do Justiça Vou tirar um pouco da força e colocar aqui, pra deixar os dois lados fortes, que aí ganha mais crescimento aqui nessa construção, mesmo que não esteja no máximo. Pode melhorar esse kit pra colocar a guarnição, vai precisar. Ah, meus entrepôs continuam a piada, né, porque esse rapaz ali se recusa a ser meu aliado militar. Tá realmente difícil. Sua vida é porfeita. Se você aceita isso, nós podemos fazer um padrão que recebeu todas as coisas. Dá pra eu passar meu ovo pra eles. Mesma coisa, como é que eu consigo passar meu ovo pra você se você tá longe pra caramba? Passaria numa boa, se você conseguisse manter ali a cidade, eu peguei a capital já, então pra mim tanto faz, ali não tá dando tanto dinheiro. 170, então eu vou passar pra você, vai que você gosta mais de mim assim. Você serve eternamente. Você serve eternamente. Será que tem que tirar o Outpost e fazer de novo, cara? Eu não sei não. Por que que não tá liberando as unidades? Tá melhor até o level 3, se não der certo eu tento fazer isso. Tiro o Outpost inteiro e coloco de novo. Não, falta duas ainda. A de Nurgle e a de Korn. A de Nurgle e a de Korn. Isso, vem pra cá. Não, obviamente vou esperar descer de sangue. Depois disso aqui eu acho que vou até dar um tempo. A menos que apareça algum mod bem interessante pra jogar. E falta pouquíssima campanha pra eu acabar tudo. Pactos na agressão com vocês? Não. Pactos na agressão com vocês? Pactos na agressão com vocês? Não. Pactos na agressão com vocês? Não. Pactos na agressão com vocês? Não, não. Pactos na agressão com vocês? Bem Mesmo os vastos fractais de existência, uma vez mais... Milhões, vão e vão longe... O inevitável... Eu já acredito... Vem pra cá o olhos rosas... Vem pra cá o olhos glorificados... Os cavalos do caos aqui... Eu vejo o passado e o futuro... Acho que os glorificados não vão sofrer batendo esses cavalos do caos ali... Kylos, Fateweaver... É só que o maldito tinha uma magia, velho... Eu sou muito mais amostrado do que o SML... Vamos lá... O que o SML... O que o SML... É só que o SML... O que o SML... O que o SML... O SML... O SML... O que o SML... Eu sei onde vai... Não é fácil... Mas que o SML... O SML... É só se guardar férias... O SML... O SML... Temos perdido! Nós fomos aqui! Beleza, vou pegar esse ensinador que vai ficar aqui Debuff no Kairos do passado ali Outro pêndulo daqui para cá Eu estou sob a versão do passado Logo, eu não existo no futuro então Ou não é assim que funciona Um vento de mudança Luz o tormento sobre eles Que que é? Que que é? Que que é? Nós vemos Eu vou desligar Eu tenho morto Eterno Sklyar Sua versão do futuro está com os retaguarda Tá, eu to matando eu no futuro, eu no presente, eu no passado, gente, que loucura... Pois é, como é que eu matei eu do passado primeiro e agora vou matar que eu do futuro se eu do presente não existe? O que eu tenho que fazer? Raios e fiori! Amiscerate eles! O moedor de armas lá no fundo, vou salvar uns horrores rolosos aqui mas está um pouquinho complicado A derrota da sua versão passada e futura, a roda do tempo segue um novo caminho, é só de ter o somador das coisas Então tá né, velho Seja lá o que isso quer dizer, então tá Trabalhando ruínas, a dor chamou O Nunes O Nunes O Nunes O Nunes O Nunes O Nunes Aparece a do steroid O Nunes Sim... O homem quer que eu peguei. Glória a Deus! Você matou seu passado, logo não exige. Se não passa, você passa a existir novamente. Que? Agora tá confuso. Vamos em glória. O homem do norte! Eu não vi ele morrendo. Acho que ele tem mortalidade. Não vai ninguém. Mas não vai ficar rápido. Não vai ficar rápido. Não vai ficar rápido. Porque como você matou seu passado, logo você não exige. Seu passado não morreu. E com isso você continua existindo. Nossa! Tá, vamos pegar a reposição aqui Zecariot foi ferido, ok Derrotou o Cairo, ganhou atributo por derrotar a Miniso Apesar de começar todos os feitiços lançados, todo o Vigia foi derrubado Nesse dia, por um ser superior, que deve ter o deixado ainda mais em santa Derrotou o Cairo, se dá esse destino Resistência feitiço mais 15% ao andar contra as facções tizintianas Ok, ganhamos o cajado da manhã Kairos não está como os outros seres, preso às vicissitudes do tempo Ou seja, ele é raramente afetado pelas marés de azar E pode mudar seu destino de acordo com o próprio conhecimento Capazidade de heróis secretários mais 1 Nível de heróis recrutada para secretários mais 1 Corpoção tizinte mais 5 na província local Chance de erro de magia base menos 15% e habilidade cajado da manhã E reduz as reativações em menos 120 Vamos lá Que dá para pegar os olhos rosas, né? Solve-me! Você tem que me derrubar! Tudo está em fluxo! Não é Char, deve ser Homensfera mesmo. Embora as unidades de Tzint se chamam Tzangor. Dos Homensfera, então não sei se é Char o nome, mas enfim. 5.000 de pilhagem aqui e 5.000 de pilhagem lá em cima. Nessa reposição, falta ainda 4 turnos em uma região adequada. Meu amigo, dá tempo de montar um exército nesses 4 turnos. Deixa eu melhorar o do Moedor de Almas aqui. Forja Primordial. Desde que a Forja das Almas se calou, os Moedores de Almas de Tzint dependem dessa Forja para firmarem seus Pactos Sombrios. Já deixa o level 5 no esquema aí. Tem uma foto do Char aí, deixa eu ver. Ah, parece um campeão de Tzint então. Não é necessariamente Tzint então. Não vou fazer aí, não tem porquê. Acho que é isso. Vamos fazer aí, reconstruir o portão. Espero que não consigam a tempo dos Kurgan invadir de novo. A gente pensa no sul do Mundo do Warhammer em tomada pelo caos. Porém lá não tem humanos, aí o caos dominou animais. É, os homensferas, né? Não é o que tá lá? Pinguins caóticos, deve ser lindo. O Tome de Fates sabe tudo. Ah, é, tava perto de abrir essa merda. Ah, é, tava perto de abrir essa merda. Ah, é, tava perto de abrir essa merda. A oportunidade de chegar no caos realm. Agora, eu realmente ganho meu fio. E ainda, um portão abre, em duas camadas. Apenas tristeza definida. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. O exército não está tão forte, mas os incineradores não devem ser o suficiente. Embora tenha canhão grandioso aqui, provavelmente não vai deixar mais nada. Fica cercando. Apenas tristeza do destino. Acredito! Apenas fechar o fogo. Como eles precisam, eles vão servir o que muda e eles podem vir. Apenas, os incineradores. Apenas os incineradores! Eu incinerarei os incineradores! Eu não sei. Apenas o ruído lá! Esse Zorc, até agora, está dormindo. Agora é o caos! Ao menos consegui bater nos ogres que estavam aí. Estou com 5 mil Grimorio para gastar, que eu posso fazer. Forçar uma ganha entre duas facções. Terceira e povoada. Nossa, eu posso passar para a facção de Tongue. Mas eu não posso passar para essa facção aqui dos terríveis Wu. Eu posso passar essa cidade aqui para os Homensfera, velho. Ainda é uma das capitais do... de Katai, né? Assim a gente fica perto deles. Pronto, agora a cidade do Imperador Dragão é governada por Homensferas. Parece apropriado. Eu posso passar por meio para eles também. Eles não estão em guerra com... com esses caras aqui, velho. Eu posso passar por meio para eles também. Eu acho que é melhor passar para os terríveis Wu. A cidade ali. Bem-vindo. Talvez possamos falar para as souls de quem você representa. Ok, eles podem ficar mais fortes. Eu só preciso tirar esses exércitos daqui e aí dá para passar para eles depois. Bom, só vou conseguir entregar no próximo turno aí. No reino, porque... Eu terminar de recrutar na idade que eu perdi ele. Eu vou ter que ser meu herói também. Ah, eles estão em guerra com Homensferas. Hum... Bom, a guardação deles já está com 14 ali. Bom, é que... Aplausos... E aí, Reverso. Boa noite, tudo bem? Aplausos... Aplausos.... E aí Todos eles recrutando guerreiros do caos ai Eu que só na vontade Tão triste Já não tinha essas tropas não? Impressão minha Por menos 7 se não quer ser meu vassalo Como foram seus trens aniversários naquele dia? Ah foi bom Que divertido Teletransportar A manipulação do espaço-tempo é acompanhada Do cheiro, acre e adocicado da realidade em chamas E a sensação de algo Serpentino escavando a mente Ok Kairos Vamos lá pro reino de... Khorne Vou descer a câmera aqui Porque vai ter a decodição do reino Só bora Ninguém tem bem nenhum ainda né Então o reino do deus sangrento Falou Ivert Boa noite, vale pela presença O reino do deus sangrento Na sua terra de sangrento As armadas de demônios Clasham em contestos gladiatorios De não acabar Ninguém tem uma O reino do reino do reino do reino do reino do reino Muita-o para cumprir a sua alma. Primeiro, promova chacina nas arenas e nos armas do Deus Sangrento. Após derramar sangue o suficiente, o caminho será aberto. Os oponentes sangrentes. Você não enfrentará apenas os demônios de Khorne, mas ele convocou muitos oponentes oriundos no mundo mortal. Todos hábitos pela graça do Deus Sangrento. Prepare-se para lutar em campos de guerra sangrentes e mudados por tempestades de magia. O Arsenal do Deus Sangrento. No reino ardente de Khorne, você encontrará armas lendárias, feitas sob medida para o Deus Sangrento. Os primeiros campeões a encontrá-los poderão brandi-los nas batalhas vindouras, aqui e no plano mortal. Contudo, Khorne é possessivo. Logo quando você voltar ao reino do caos, ele reivindicará as almas. A Khorne falou que aqui é um lugar hostil e blá blá blá. Vocês acham que é o quê? Elfos? Poder da natureza? Oracle of Sinch. Vamos fechar aquela fenda ali. Olha a pica. Nossa, vai morrer todo mundo, velho. Que isso? Aonde, velho? Beleza. Ficam os horrores azuis aqui. Acho que vocês vão dividir certinho, né? Os horrores azuis sempre ficam atrás certinho. Ou se você separe eles assim. Onde você vai jogar pro G.E.T. até os caras pedir chegar. Após as currentes do tempo, este nexus vai arrastar o nosso mestre de Deus! O esquema é fechado. Se juntar é magia! Metaleiro louco, obrigado pelo follow, seu bem vindo. Andrei Alano, obrigado pelo follow, seu bem vindo também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caramba caralho, não. Peraí que o corazón embarazo de repou. Ó, tá na diagonal, hein. Atenção! Atenção! Rapaz, acho que o McChicken enralado vai morrer, hein. Não, nem foda ainda, velho. Ah, o McChicken lá tava tão pertinho de... De virar glorificado, velho. Não, não, não. Na verdade, eu deixei pra ele não virar, né. O cara tomou dois stabs e morreu, velho. Triste a vida. E o Resolução Automática falando que eu ia perder o Exército inteiro. Não, não, não. Grupo 1, fica aqui. Vou deixar o seu quadro, porque senão você se mata. Nãoumu, não. Verdade. Ahhhhh. Ahhhhh. O que? O que? Para o mudança de formas. Tinha que ser um pouquinho mais para a direita. Meu mestre muda. É muito o guerreiro do caos. Beleza, minha irregaçência! Acabou-se, mas toma uma última magia só para aquecer. Ok, pegar a reposição. Adeus Fender! Deve ter uma fenda aqui também? Enfim. Tem uma fenda aqui, mas essa ali não é do meu problema. Então acho que eu já fechei todos que eu queria. Ah, tem essa aqui mesmo, que foi a que eu entreguei. Vou voltar para lá também que eu tenho que ficar empurrando os ogros para eles não virem atacar a gente. Ahahahah! Summonar! Tem um líder renomado para reduzir a manutenção. Tem um líder renomado para reduzir a manutenção. Portanto, a gente existe. Chama ardente. Tem um líder renomado para reduzir a manutenção. Aqui eu vou ficar um bom tempo eu cercando esse cara aqui mesmo. Sem pressa! Tecnologia, agora que eu terminei de precisar transportar. Raio da transformação para todos os exércitos, pode ser, pode ser. Estrada dos crânios, pode colocar a guarnição, melhorar aqui para o level 3. Eu acho que os outros vão atacar logo menos, mas se der tem aí pode. É, não vai dar tempo de construir não. E com essa guarnição definitivamente eu não seguro um full stab de ogro, então... Acha que eles demoraram dois turnos para alcançar? Mas essa direita de cima eles não tomam não. E aí? E aí? E aí? Hora de pegar aqui o imposto dos Curb né, eles sempre me pagam muito em dia, é sempre mil pelo pago aqui na agressão Só nem eu que peço, é isso que eu ofereço né Só arbóreo Poucas baixas, sinceramente eu duvido bastante disso aqui Vamos ver Até que foi ok Kairos Feat Weaver Ninguém parece ter entrado no Reino de Khorne, então eu vou aproveitar e pegar a espada aqui Embora eu já tenha uma arma né Cajado da manhã, não vai da pra ficar com duas Seria meio inútil O Lago de Khorne A espada também é aqui. Pergunta se qual o exército está mais fraco, mas acho que vou ter que bater nos dois com esse jeito. Então, ataque isso aqui. Poucas baixas, vamos ver. Nós já conhecemos o Vitor. Nós vemos. O Kairos quase o level máximo. Mais dois pontos para buffar os moedores e transformação. Hum... Buffar o incinerador glorificado, não uso eles. Vou dar esse oculto do tempo aqui. Segundos entre passado e futuro são um esconderijo perfeito a enfrentar meu adversário preso ao presente. De fato. Hum... Boa noite. Deixa eu botar a reposição de baixas aí. Aí o exército dele fica sempre no esquema. Tudo está em fluxo. Eu acho que não adianta você salvar ele no nível máximo. Você vai conseguir usar ele. Vai dar o level padrão. Eu acho que o único que dá para salvar é o príncipe lá, sei lá. E você! Você vai chegar com esse exército aqui para me ajudar. Vai ser muito bem-vindo. Clamor! Tribes, gather. Entra-lhes. Você está por uma bebida, uma luta de futebol ou uma tribo? Não é muito, mas tá bom. Por 1.5 eu estou me esperando aceitar meu vassalo ainda. Emporre-se, Matt. Experimente os olhos. Bom! Isso! Dias, Kenneth. Talvez dê mais uma cidade para ele e aceite. Hum... mas qual que eu posso passar para você? Define um alvo ofensivo para uma facção na coordenação de guerra. Hum... Nossa, os rebeldes pegaram o portão hoje. E lá, pode ser isso aqui. Tem que abrir os portões ali para que os caras atacam mais fácil. Esse ai que ajuda alguma coisa. Forçar rebelião. Acho que é aqui, que eu espero que você vai pegar tranquilamente. Parar facção. Dá para parar da... Meow Wing? Dá, então show. E tem aquele lado de dar dano aos carinhas. Não tem. Forçar guerra, não. Ah não, a gente tá dando é manifestação profana. Agora eu já estou tomando atrição. Não vai adiantar muita coisa né. Não vai escalar. E ela contou uma parada ali, tomando atrição então... Abraço. E o nome do cara é Tizen T. E o nome do cara é Tizen T. E o nome do cara é Tizen T. E a gente vai ensinar. Não tem nada que esses orcas. Eu acho que nem abrindo o portão vai adiantar alguma coisa pra eles. Aqui pode atacar esse cara aqui, uma esfera, os mini boi é uma esfera só no senhor de exército, porque não tem nenhuma esfera no exército em si. Isso é inevitável. Eu sou uma esfera em mim. Outro ponto, reposição. Outro ponto, reposição para o nexus. Isso é meu nome! Para tocar um dragão é... Eu sou uma existência. Só quero que você venha aqui minha. Vem cá ajudar que você é muito bem-vindo. Dá pra liberar os cavaleiros do caso aqui agora. Dominando o céu estão os cavaleiros do caso, que deixam suas fortalezas favoráveis para bater o inimigo e não desistir. E dá pra liberar carro mais flamejante também. O crescimento não vai ajudar mais nada aqui. Faz isso aqui de procurar o atributo. E a gente pode fazer isso aqui também, vai. As labareiras de X-Ente brilham com tanta intensidade que as camagens do Transformador se libertam das prazas. E rome para incinerar as almas incapazes de secundar a luz da imaginação. E passa. E passa. Ué? Ué? Vocês viram eu usando no turno anterior o negócio para parar a facção, né? Vocês viram? Eu não tô louco, né? Eu usei a parada. Eu literalmente usei o negócio de parar a facção. Ou seja, nenhum exército desse pode se mexer. Eu não tô louco, né? Deve tá louco, não é possível. Ou não funciona. Um... Nós vimos esta reunião, e vamos ver claramente Nossa, eles estão recrutando oguros do interreposto do aliado Esse cara não vai querer ir lá me ajudar E as omissoras que eu estou passando na cidade aparentemente não estão montando zero nenhum Porque pelo tanto de cidade que eu já passei para eles, eles não estão com nenhum exército Eles devem estar com a mesma coisa do Armor 2, eles não sabem usar pedra de rebanho Mácula de Khorne, o Dor de Khorne tem você para desgosto do seu mestre Desculpe o passaralho Beleza, esse é o ultimo que eu precisava lutar Desculpe o que eu tenho que ir no mundo O inferno de Khorne O tempo abandona É só ir ali agora e pegar um reabraço Por que não? Eu heraldo a chave! Vem comigo! Eu poderia pegar um Senhor da Transformação para bater nesses orques aqui, mas acho que é melhor pegar a Overhouse glorificada. Vem com ele! É hora de atrasar! É hora de atrasar! É hora de atrasar! É hora de atrasar! Ah, eu trouxe sim, é o jogo lançamento do Game Pass também, então muita galera foi testar aí. Ah, deixa eu ver se alguém está jogando isso para entender melhor o que funciona. O bom de quem gosta de jogar Warhammer é que é um público bem fiel, os caras realmente ficam na live, mesmo que seja de Lurk, fica a live inteira assistindo. Até no YouTube mesmo, no YouTube nada a reclamar, mas o Video Warhammer é muito fiel. Que isso que jogou aqui, velho? O que foi isso? Tem um canhão atirando a gente. O que foi isso? 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 Vai, Secretaire, vai junto com os salteadores aí... Ai, é friendly fire, eu me fudei, amigo. Parece não. Agora é a hora. Acontece! Isso é o que os mestres pedem! Atendem os mestres! Muito bem! Slaughter! O sabão de deceitores! Mudando peso! 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 Vamos pegar aqueles balões ganhadores! Acho que vocês todos juntos... Dá bom! Mudando peso! Ah, nem esquenta Caminoide! Nessa campanha que eu estou resolvendo tudo automático! Estou bem cansado desses bagulhos de pegar arma! Só tem aquela de sinal de ele jogando pokebola no bicho mesmo! Bom descansa ai! Agora pela presença! O balão foi! Muito bom o balão caindo! Assim é triste, mas é muito bom! Não vai brigar! Não vai brigar! Não sei quem colocou essa linha de código! Se a munição acabar, ataque automaticamente no bilhete! Não faça isso! Não faça isso! Tadinho descampou neles. Sabia o que está acontecendo. Nem eu sei o que está acontecendo. Tadinho descampou neles. Tadinho descampou. Tadinho descampou. Pegasco! Há um cacau. Há um cacau. Há um cacau. Nós somos os cultos! Um item! Um item! Um item! Componentes mais recentes da história! Caramba, eu quero dar a ponte lá de cima. E tá vivo, tem um cara aqui no meio, velho. Tem a bandeira aqui. O cara caiu daqui, velho. Nem foda-se que esse cara tá vivo. Meu Deus, ele tá aqui, velho. Meu Deus. Deus, Deus de Cataia, esse cara aí. Bom. 2.400 de pilhar, ou de devastar. Eu provavelmente não vou manter esse região porque tem uma fenda do lado. Então eu vou ter bastado. Tá nem tá ótimo, vou ficando com eles, tá bom. Aqui pode colocar... Deixa eu ver... Mas pode me fazer os horrores rosas, né? Me ajuda qualquer exército. Eu sou ex-exerçado. E você pode colocar uma intermobilidade e espalhar corrupção. E você pode colocar uma intermobilidade e espalhar corrupção. Tô sentindo falta de marcos para essas facções do terceiro jogo, né? Quase nenhum. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mais munição pros horrores azuis, horrores rosas e glorificados, por favor. O mestre de Títeres, sem aviso, nove colossais runas nas cores azul e amarela e rompem no céu. No instante em que desaparecem, as mesmas runas ressurgem do lado esquerdo dos rostos de todos que as viram. Seus olhos ficam brancos e suas bocas se fecham. Todos entram em um estado de inércia, aguardando ordens. O mestre de Títeres, com o mestre de Títeres. Even the Chaos God's abandoned him. O mestre de Títeres, com o mestre de Títeres. O mestre de Títeres, com o mestre de Títeres, com o mestre de Títeres. O mestre de Títeres, com o mestre de Títeres. O mestre de Títeres, com o mestre de Títeres. Os deuses do Caos, são fornecidos de entrar aqui. Sejam silênciosos, enquanto nós esperamos. Esperamos, por quê? Para você morrer. Sim, amiguinhos. Situação em nosso lado do exército de Ogro. O mestre de Títeres, com o mestre de Títeres, com o mestre de Títeres. O mestre de Títeres, com o mestre de Títeres. Nós devemos estar prontos, porque eles provavelmente virem contra nós. Eu tenho esclarecido os gols da guerra. O mestre de Títeres, com o mestre de Títeres. Isso será. O mestre de Títeres está inevitatível. Nós observamos o mestre de Títeres. Calma, dá uma travada aí Você poderia vir para a Cura Não, na verdade Só repom um pouco que você perdeu aí Acho que vou ter que colocar um negócio de rede de reposição para você Porque essa região está difícil de recuperar alguma coisa Vamos fazer esse bagulho aqui da Viária Corte dos Pactos Único local verdadeiramente neutro do reino do caos A corte onde se pactoum tréguas e se apaziguam as hostilidades entre os deuses do escuro Ponto de lealdade obtido mais 25% Relação diplomática mais 25% Demônios do caos Controle mais 3 Ok E o meu Outpost lá, né Cara, não é possível Tem alguma coisa errada nesse Outpost Vamos ver, vou demolir Tem alguma coisa errada, não é possível Quanto mais perto você pode ser o inimigo É incomum Menor será o custo de recrutamento No entanto, o entreposto será perdido E o povo vai cair nas mãos do inimigo Não faz sentido isso, velho Não dá para recrutar Os carinhas do caos, velho Eu posso solicitar um exército com o guerreiro do caos Mas não posso conseguir um entreposto com o guerreiro do caos Aí é foda Nossa única missão é derrotar a Miawinger A Miawinger ela tá ali Seu exército tá do outro lado do portão E nem falando que você pega com ele Eu vou pegar esse exército aqui Só porque eu tenho uma missão para fazer isso aqui Conquista na verdade Será que eu consigo passar as unidades dele para o meu exército? Não dá Se der ia ser show de bola, velho Nunca parar Você precisa de bola Você precisa de bola Isso aqui também não deu em nada E o cara tá recrutando uma agilidade ali Aí é bizarro que por exemplo Nesse aqui eu consigo recrutar um monte de coisa Incinerador glorificado Porque onde tá construído Tá cheio de poções de recrutamento Mas As que eu fiz para aquela facção do caos ali também Tá cheio de poções de recrutamento E mesmo assim eu não consigo pegar Tem alguma coisa via código Que tá segurando esse recrutamento de guerras do caos E eu não sei porquê Opa, liberei a terceira Vira de barreira mais 25% Alcança mais 20% Isso aí é interessante Isso aí é voyage Nino Eu só vou filmar Mas isso aí é um relativo Que isso aí é um relativo Então é uma variante É uma variante Então é um relativo Ah, então eu não sei Eu já estou precisando Para ter uma variante Amém. Eu queria muito que essa facção do caos se expandisse para Nangal, ali com certeza devia dar para fazer um monte de post que desse alguma coisa melhor que os salteadores. E meu aliado ali, você não vai perder a cidade porque ele não mexe com as arteiras. Estava tão bem atacando a montanha antes e agora ele dormiu. Até que o full stack parado aqui em baixo ainda. Olha lá. Esquece esses caras ai bicho. O que eu estou indo? 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 O que eu ganhei de se eu pilhar essa cidade aqui? Porque eu não queria realmente me expandir para cá. Mil? Nossa, não comprei nem o que deram. Vamos vazar daqui. Se quiser pegar a cidade de novo aí pega. Não vou me expandir para ai não. É nem porque não dá, é só porque não vale a pena mesmo. Eu acho que eu vou passar a cidade por meio aqui para esses caras e ver se eles fazem alguma coisa. Não, sua vida é perfeita. Se você acertar isso, nós podemos fazer um padrão que verão todos satisfeitos. Não dá para oferecer mais de um povoado para isso. Não paga velho. Tudo está bem. Ação! Aí agora a gente vem aqui. Quer dizer, aqui. Entre posto em pom-mei. Também está dando só seu alterador por enquanto. Vamos ver se melhora depois. Vou deixar construído mesmo assim. Antes que alguém construa. Estou aqui na tentativa tentando descobrir como é que funciona os outposts velho. As ondas que eu quero recrutar nunca vai ser disponível. Esse cara está recrutando um sentinelo do terracota aqui velho. Vamos lá. Veio a missão de nieuws. A voada ali é minúscula Acho que só vai acabar... Ai, esqueci de mexer esse cara ai Só vai acabar dando A cidade de volta pra Miawing Provavelmente ele vai atacar aquele exército ali do outro lado Esqueci de mexer Venha para cá Vamos falar sobre isso Eu não consigo passar as unidades para o meu exército ali E toma de volta Agora a gente pode passar Agora a gente pode passar Eu acho que é um lugar que deveria realmente funcionar entre repostos Aquela fortaleza vermelha ali em cima deles Ali certeza que viria os guerreiros do caos Mas por algum motivo ali não deixa fazer Vamos lá 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 Quem diria que os senhores rebeldes de Katai estariam ajudando mais que a própria faculdade de Katai Realmente no estado Realmente no estado Realmente no estado Antes de nos pôrchamos E nos pôrchamos E nos pôrchamos Nos pôrchamos Que participante da guerra amiguinha O cara quer tudo e não me ajude em nada Vamos lá Ok Salvar aqui agora Tchau, tchau.